e olha essa capineira aqui ó essa capineira é do brs capinha sul mas o incrível não é nem essa folagem que tá um tá bonita né de cima embaixo e sim a torcer a perfilhação desse capim é essa daqui é um dos primeiros exemplares né que chegou aqui na propriedade foi a primeira rua que a gente fizemos aqui né para fazer é o replantio de tudo as demais áreas então essa aqui é a matriz né e eu sempre digo a vocês né um capim que é bem manejado um capim que é bem cuidado recebe água em tempo de seca adubação orgânica ou seja corte corretamente né uma terra equilibrada esse aqui que você ganha em troca o retorno é esse aqui ó é um capim extremamente né produtivo que é um capim a cada corte tá aumentando drasticamente a sua produção em que digo é isso aqui ó a torcida esse capim tá tá é praticamente um metro de largura de torceira é uma coisa impressionante né que esse capim é capaz ó tá vendo a largura que tá até isso tem mesmo por cima a largura o capim foi plantado aqui com duas valinhas né duas varinhas um lado da outra em fileira hoje tá assim dessa forma aqui ó mas como dia que você fala adubação essa questão toda ó um capim que é adubado com esterco de ovelha é um adubo orgânico né as ovelhas comem o capim e elas defecam lá no chiqueiro a gente transforma esse essa fez novamente com o resto de próprio capim joga novamente na capineira que aqui né vai transformar nessa matéria seca aqui ó aqui é resto de capim que futuramente né com aos poucos aqui vai transformando no próprio adubo o adubo o adubo de novo desse próprio capim aqui ó então desse capim aqui tá vendo a gente transformou toda essa área aqui para cima de bs capim a sul a ilha ao fundo através dessa única rua aqui ó então ela é a rua mais velha de capim né eu acredito que tenha mais cinco cortes lá que eu faço manejo nessa capineira aqui mas é impressionante então por isso que eu sempre falo a vocês é a gente plantamos aqui com dois é com dois aliás com metro e vinte largura uma na outra mas já deixando é se sente sabendo aqui com o tempo ela vai encostar um metro oitenta cinquenta até chegar um ponto que ela vai é topar uma na outra porque deu é justamente isso aqui ó ela vai ela vai é abrindo né a torceira ela que vai cada dia mais crescendo ó olha a torcida tá lá lá do outro lado tá vendo então a tendência que ela ela vem é só perfilhando né cada vez mais buscando espaço ó então é importante que essa capineira quanto mais elas passam ela buscando tem esse aqui ó ó como é que essa terra tá bem manejada ele ó vocês vê que eu não minto tá vendo ó o esteco da ovelha aqui ó as bolinhas né essa aqui ainda não não se dissolveu na terra tá vendo que o esteco de ovelha ela demora mais tempo né para dissolver aí ó mas demais ó a terra bem bem manejada cheia de adubo matéria orgânica perfeito ó esse aqui por cima para segurar a umidade né isso aqui deixando brincado também bem claro mesmo é tempo de seca viu essa capineira tá bom ele deixa aqui através da da chuva no caso né que fala chuva mas através da chuva da irrigação né que ela tá sendo molhada isso aqui na chuva mesmo que vai ficar bonito né olha eu venho cortando ela aqui tá vendo eu vou mostrar vocês ela ficou ela de fora fora olha a largura que tá essa torceira ela tá com mais de mais de um médio torceiro esse capim tá olha só que maravilha olha como que é porque esse capim tá lindo demais é impressionante mesmo viu impressionante pessoal então pessoal fala aqui na propriedade o meu cabinho tá fraco meu cabinho vai desenvolver né alguma coisa de errado tá fazendo não é possível né porque observa aqui ó o capim bem manejado mesmo ele ele te dá o retorno ele ó ele deve estar aí com a faixa de um metro e 90 para dois metros né e extremamente folhoso né cada torceira linda e além disso aqui ó ó esse aqui ó a gossura nesse calme ó a gossura e fala a verdade que eu vou mostrar vocês ó eu vou mostrar a gente eu vou mostrar a vocês ó praticamente dá dois de do meu ó MRI ó ó ó praticamente dois de do meu a gossura disso ó a folha olha aqui foi linda e foi essa dia né você viu ó ó olha tá excepcional né excepcional mesmo e queria falar vocês ó ó a vegetação do mato aí, ó, tudo seco não vamos querer chover agora próximo mês, agora que vem a chuva então essa área todinha aqui, ó, foi através dessa única área aqui, ó né, adquiriu as gemas das gemas fez uma única rua foi cuidando dela, manejando e manejando, manejando até que ela desenvolveu, né, e aí fez toda essa área aqui pra cima, ó é do Capinhaçu, né, essa aqui foi a segunda área que foi produzida, mas também a mesma coisa, ó, você vê isso aqui, olha que produção de Capinhaçu linda, linda, olha ó, pra você ver também a torceira que tá aqui pra você ter noção, né essa daqui, se tem uma diferença pouca de idade daquela lá, que aquela fez depois fiz a insegurança aqui, ó ó, olha a gossura dessa canela de Capinha, fala pra nós, olha que coisa linda ó, tá mais de 20 cm, tá vendo um encontro da outra, das gemas mas se a gente abrir, ó olha isso aqui, ó olha o que é perfilho, olha que é bruto mas olha o que é bruto de verdade ó, olha a folha disso aqui que Capinha excepcional, né ó ó a largura da folha do Capinha Capinha 100%, ó 100% mesmo ó pra você ver, ó a gente vai abrindo pra dentro, ó e só vê perfilho de Capinha só vê Capinha bonito, né é a mesma coisa que eu faço em uma eu faço em todas é o que? é o manejo aqui de adubação aqui pra você ver a noção, ó aqui eu cortei porque você cortou de alguém? é por causa dos micro aqui, né pra me abrir esse registro aqui ó, tava atrapalhando eu cortei aí como é que tá vindo a brotação, ó ó, ó só esse pedacinho aqui, ó a quantidade que eu cortei ó tudo isso aqui eu cortei então pra você ver que o Capinha é de primeira qualidade, né desde que você cuide dele mole ele ele te dá essa maravilha aqui, ó essa produção excepcional ó você pode olhar não é só um canto só né é uma Capinha igual dessa forma aqui, ó igual, igual mesmo você olha um canto bonito olha o canto bonito olha outro ó só Capinhazão de luxo ó a goçura então por isso que eu falo, né quem não acompanhou ainda eu mostro todo o meu passo a passo que eu faço essa tubação né é agora que eu vou começar a utilizar um pouquinho do adubo químico nas áreas de Capinha Pia e aqui eu tô pensando em fazer uma adubação com o calcalho, né porque a terra aqui ela é um pouco ácida já foi feita na área de solo então já tem já comprovado isso o calcalho já tem então eu quero enxogar depois que eu cortar, né mesmo que não é o certo jogar o calcalho por cima mas como eu vou cortar esse Capinha agora já mesmo desse tamanho aqui e também a chuva está se aproximando então eu vou utilizar o útil ao agradável, né eu vou cortar o Capinha da minha criação vou limpar a área e vou jogar o calcalho e a chuva vem, né e vai fazer o papel dela de jogar o calcalho pra baixo e a planta absorver, né ó eu vou entrar nessa aqui também a mesma coisa olha olha, ó tudo Capinhaçu, né aí quando eu venho aqui no meio aqui, ó aí quando eu venho no meio olha o que tem aqui ó deixar bem baixinho pra vocês observarem aqui o que é né o que eu faço pra ter um Capinha muito de jeito aqui nós temos, ó olha o que nós temos aqui isso aqui é resto de feno, né grama Tifton que sobra de coxo, né nós temos aqui resto do próprio Capinha que sobrou joga pra cá nós temos aqui partículas também de resto de silagem, né silagem de milho silagem de qualquer coisa tá aqui no meio nós temos o adubo que eu falo a vocês o adubo das ovelhas, né tudo junto e misturado aqui vai pra cá uma camada excepcional ó uma camada profunda de pura matéria rosônica que o Capinha aos poucos, né ele vai absorvendo aqui através das suas raízes, né e isso aqui mesmo bonito mesmo que eu falo a você bonito, bonito é quando fecha o vento porque a chuva não tem coisa melhor que a chuva, né e aqui também o detalhe também essa água que eu molho aqui não é uma água, né doce é uma água intermediária nem muito salgada e nem muito doce pra ter noção ela não pode ser consumida pra gente, né pra beber não pode fazer um café coisa doce não pode fazer só pode cozinhar pra comida salgada, né então é uma água que pro consumo humano não serve então é a água que tá mais pra salgada que pra doce mas tá aí, ó a lindeza a maravilha toda bem manejada agora eu vou te dar o exemplo da capineira tá vendo a largura aqui, ó essa é a largura da capineira tá vendo mas ela tava dessa forma aqui, ó menor, né essa aqui tá acompanhando o mesmo ritmo eu plantei ela com metro e vinte de largura uma rua da outra, né uma leira da outra e hoje ela já está com mais ou menos um metro, né já se aproximando por que se aproximando? ela faz o papel dela aqui expandir pra um lado pro outro pra frente e pra trás né e ela vai se fechando os espaços aí olha que lindeza aí então gostaram do vídeo deixa um like é novo canal se inscreva né nos apoia nos ajude aí se quiser comprar os vídeos como eu faço pra ter capa dessa forma é só ver os vídeos passados que você vai entender toda a situação um cara de abraço e até o próximo é só é só ver